Café com a Presidenta Que todas as crianças do nosso país, sem exceção, Luciano, sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade Isso quer dizer que com essa idade toda criança vai ter que saber ler, escrever, interpretar um texto simples E também somar, subtrair e ter noções de multiplicar e dividir Nós temos um imenso desafio pela nossa frente Porque hoje, 15% das nossas crianças com 8 anos não conseguem interpretar um texto ou fazer as contas básicas Por causa dessa dificuldade, elas não conseguem aprender as outras matérias ensinadas nos anos seguintes E muitas são reprovadas, algumas até abandonam a escola Essa insuficiência no aprendizado, Luciano, está na raiz da desigualdade e da exclusão Porque essa criança nunca vai poder aproveitar inteiramente as oportunidades ao longo da sua vida A alfabetização na idade certa vai ajudar toda criança a ter o aprendizado adequado Para continuar estudando e lá na frente usar todas as oportunidades que encontrar para progredir na vida Qual a importância do professor ou da professora alfabetizadora E quanto será investido no Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa, Presidenta? Luciano, a professora ou o professor alfabetizador são os heróis dessa nossa história Por isso, nós brasileiros, governos e sociedade, temos que valorizá-los E isso significa premiá-los, assegurar bolsas de estudo e condições adequadas de trabalho Nós vamos investir mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais até 2014 Na formação dos professores, na compra de livros e também na avaliação do aprendizado das nossas crianças Avaliá-las é uma das iniciativas mais importantes desse pacto Todos os anos, as crianças do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental Vão fazer uma prova que vai verificar se elas realmente estão aprendendo Se a prova mostrar que alguma criança está ficando para trás Ainda dará tempo para ajudar essa criança a aprender na idade certa Presidenta, como o governo vai ajudar a melhorar a formação dos alfabetizadores? Nós vamos oferecer cursos para os 360 mil alfabetizadores deste país Os cursos, Luciano, estão sendo preparados por 34 universidades brasileiras E serão ministrados uma vez por mês na cidade do professor Vamos pagar para cada alfabetizador uma bolsa que vai começar em 200 reais por mês Para ajudar nas despesas, com deslocamento e alimentação Sabe, Luciano, todos os professores são importantes Mas os 360 mil alfabetizadores do Brasil são os mais importantes, Luciano Porque estão formando a base, o futuro do conhecimento do país Por isso, queremos atrair para alfabetização os melhores professores das escolas E vamos também, Luciano, premiar os melhores resultados Para isso, vamos usar os resultados da avaliação que faremos no final do próximo ano com os alunos de todo o Brasil Nós já reservamos 500 milhões de reais para essa premiação Pois achamos que o Brasil deve reconhecer e valorizar as melhores práticas educacionais Os melhores professores e as escolas mais bem sucedidas Presidenta, nós já temos alguma experiência de sucesso com a alfabetização na idade certa? Ah, Luciano, nós temos sim Eu vou te contar o que aconteceu lá em Sobral, no interior do Ceará Que começou com a alfabetização na idade certa em 2001 Com o prefeito Cid Gomes, que hoje é o governador E está ampliando esta experiência para todo o estado do Ceará Em 2000, antes da implantação do programa 11% das crianças do primeiro ano do ensino fundamental de Sobral Abandonavam a escola Quatro anos depois, com a alfabetização na idade certa O abandono escolar na cidade caiu para zero Veja que esse é um esforço que vale a pena E pode mudar a vida de muita criança Eu quero pedir aos pais que também assumam esse compromisso com a alfabetização na idade certa O governo, Luciano, está fazendo a sua parte Estamos investindo na construção de creches e pré-escolas em todo o país E na educação em tempo integral As crianças que chegam no primeiro ano da escola Vindo de uma creche e de uma pré-escola Já vêm mais preparadas para a alfabetização Por isso, as 6 mil creches que estamos construindo são tão importantes No ensino em tempo integral, é como eu sempre digo Não há país no mundo que tenha alcançado o desenvolvimento efetivo Sem educação em tempo integral Estamos trabalhando para sermos uma sociedade com igualdade de oportunidades Estamos formando as bases e os pilares Sobre os quais vamos construir o futuro do nosso país Das nossas crianças Presidenta, infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao fim Obrigado por mais esse café Olha, Luciano, eu que agradeço a sua companhia Uma boa semana para você e para os nossos ouvintes Você que nos ouve pode acessar este programa na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Nós voltamos na próxima segunda-feira Até lá! Café com a Presidenta